Olá, neste vídeo iremos demonstrar como identificar e solucionar pendências de ordem de produção cujo motivo seja a falta de componente. Primeiro, acesse o menu Operações, Validação de Estoque, Validação de Problemas de OP. No campo Motivo, selecione a opção 006, Ordem de Produção sem Componente, e execute a consulta. Dê um duplo clique na linha da ordem de produção que deseja corrigir o erro de falta de componente. Observe que existem movimentos de alta de produto acabado, TI e TE, mas não há componente, a estrutura, os BAF e os BK. Utilize a interface RF Movimentações para enviar o componente faltante para o módulo Recove. Quando essa interface for executada com sucesso no in-out, o erro de validação de ordem de produção será resolvido. Pronto, agora você já é capaz de identificar e solucionar pendências de ordem de produção motivadas pelo erro 006, Ordem de Produção sem Componente. Pronto, agora você já é capaz de identificar e solucionar pendências de ordem de produção. Pronto, agora você já é capaz del